Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não faço isso. 你 não significa que eu não toco. O senhor? Por que você me ama, acima é quando você começa a se torcer. Ele vai me ajudar a se ajudar a ser de abba-t-ol. Isso é bom. Quem é abba? Os homens não estão falando? Ele vai no means. Quando ele vai. Você leva ela. Você vai comer a bota e agora. Não. Me lhe aprende um pouco desde hoje, porque você sabe que está dando um mudo que não está mais fácil... você vai ter que ver mesmo. Por isso, ele está no enderjeção. Ele vai ter que ver as figuras de nível. Quando ele absorbeu na hora em casa, quando espera um cachorro de uma cachorra. E o que ele vai ter que ver quando ele fazem a cachorra? Pense, para que ele esteja está lembrando. do que ele responde. Isso não consegue continuar-se. A gente não sabe se cuidar de Deus. A gente fosse, ela poderia pegar para cada um. Você disse, tu sabe que antes de sair a vida, tu não não se senta. Sim. Se você senta à vida, ele deu dar a finalidade. Depois do que você trabalha aqui, ele vai virar dois. Tu não se senta. O seu filho que ele diz, ele vai te dar a vida. Isto deve ser sistem haya Jetzt E é que pra eu mostrar Existe feito Você chega a guards Assim fala democracia O seguinte Estou aborando até a morte Não apague Não, você precisa Receita Na cabeça Até que eu despedi Por que ele morreria? Essa é a minha vida. Não se não me porquê. Eu não posso morrer. Mas eu posso morrer dem慢慢 morrendo. Não, porque não se não me porquê. Canto que eu não conheço uma dúvida de Lutas... Aably toda a sua vida. Isso. Até estes dias atrás. Começa. Começa, não? Ah, o que é? Você desligou, chega, chega! Você vai ter as costas de ajuda. Você nunca vai ter dinheiro. Porque, inclusive, ele vai ter deus então. Eles vão ser capazes de ganhar dinheiro. Eu اdoia dinheiro. Eu vou te dar dinheiro com dinheiro. Eu vou te dar dinheiro ainda. Eu vou te dar dinheiro. Eu vou te dar dinheiro. Eu vou te dar dinheiro. Eu tenho dinheiro e 그러면. Beleza, ele é então um filho para mim, mas é que você não quiser. Ele é assim. Ah, mas para que você fique alguém com esse filho? É você mesmo, ele é um filho com um filho mesmoドato para isso. Sim, ele é um filho. Ele é um filho para mim. Então você está, não é uma brinca uma coisa que fizemos. Ele é um filho para mim. Isso é uma espelha se truque. E você é um filho para mim. Está bem, eu não mandei a sua filha, não é? Eu não sou mas,ifiquei. Eu não sou mais meu Deus. Olha o�ere quente! Esses são os amores. Ah, Mellico Bríos... Ele se torna com quatro curtir uma espécie de vida da minha irmã? Hum, hum, hum... É isso que é um se desenho com ela. Mas isso é uma espécie de suicídio entre os pais. Não sei se não, mas puderamos. Se quer uma espécie de vida dela... Música 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 Bola que ela esta. Bola que ela está usando acrílicas. E ela está de arraba. Para ele estar rindo de octubre. Para ele estar aturas. E por não... Na verdade, ela não é tudo. Tá com a dente. No likada mesmo, não quer o que eu falo. Ela está pedindo. Ela está dada de makeup, ela está de fracasso... Não sei. Você está se mostrando a sua líquida e a sua líquida... Ela está de grima a sua líquida e a sua líquida. Não sei se agora, porque eu estou a fazer a minha líquida? Não sei? Você está a minha líquida de makeup. Você mesmo sabe que você não sabe que você conhece em Sanía? N Oui, você conhece o teu filho. Você viu o que você sabe, o que você tem que fazer? E você viu isso pelo meu people. Eu espera que você conhece a mê-cap nevamente? Mas eu não sei... Pois você sabe que não tem uma boa coisa,بeno? Porque... Mas você não sabe como uma soja que fosse uma smartadina, você não sabia que ela queria ir embora. Ah mas você não sabe nada. Sim, não é! Ou Jonas, não sabia quais eles falaram. Isso é riesco. A mídia eu quero encontrar agora, porque aquilo passa com ele, quando o aeroporto está a pesca. Porque ninguém chega em uma vida. Acontece que eles são muito desigentes. Eles estão dizendo o galore? É mesmo? Eu estou dizendo! É o meu amigo! Isso é meu amigo! Até que eu não conheço isso, será que eu estou com certeza? Eu sei que eu estou falando. Você tem que dizer isso. Você tem que dizer isso para o meu filho. Não, não. Você vai ver o que é isso. Eu não sou um filho. Eu não sou um filho que minha vida não é. Não é? Você não sabe que Saminha não é. Eu não sou uma pessoa de uma vida. Você não está em hospitalar para mim. Não. Você não está comendo de novo. Eu não sou o que é que o Saminha não é. Isso! É... Deixa eu ver... Você pode fazer uma chave para mim? Não é, não é. É tudo mais o que as pessoas falarem. É tudo mais. Eu quero saber quando vocês estão com certeza. Não é! Bem, não é! Mas o que vocês estão falando aqui em inglês, não há coisas que vocês estão vendo! Só que o que o trabalho está fazendo é que eles têm um sábado. Como é que você dizia? Se você quer dizer que o nome é da minha senha, é que os nossos filhos estão vendo se fazer. Não é porque eles não tem nada. Não é um grande peça. Se lhe derrubar o nosso corpo, pode morrer o nosso corpo. Não! Eu não vou falar. É isso aí. Você não pode morrer em casa, não é? Não é. Eu não vou morrer em casa, mas eu não vou morrer em casa. Não é? Não vou morrer em casa. Então vamos fazer o trabalho de fora. Sim, sim. Agora eu vou falar sobre isso. Agora eu vou falar sobre o que é o que é. Eu não sou. Não sou. Você tem que sermado. Não sou. Não sou. Se você é. Quem é? Não sou? Você é tudo bem? Você vê como me pesquisinha. Essa foto é a minha mãe. Você é o meu filho? Você é o meu filho? Não sou. Você é o meu filho? Você é o meu filho? É o que você olha? É isso aí? O que isso é? Você não tem o que dizer isso? Vamos ver. Isso aí. Olha aqui. Eu estou com a foto. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas ela não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas isso é bem. Isso é tudo. É algo assim. Vamos lá. Isso é tudo. Isso é fácil. É verdade. Então, vamos lá. Já é qualquer coisa. Não entendi, não, eu não entendi, mas fica legal. Eu acho que é tudo bem! Oh meu Deus! Você sabe se euירar, mas você não me engralou? Eu interromper a sua vida, você não tem que ter nada. Você tem que ter em um se livra-se. Eu acho que seria muito bom. Eu não tenho desco! Show the music we're gonna play! I'm gonna play it too! I'm gonna play it! No, I got it... I'm gonna play a little play here. As a kid I thought I'm like, I'll play a little play, like I'm playing a little bit more. I'll play a little more! I can't afford that! What's up? Você é o mesmo? Sim. É isso que soube. Eu sei que você não está com você. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Você quer dizer que você está comendo? Você está comendo a vida. Você está comendo tudo. Eu sempre lhe disse ao dia. Eu sempre lhe disse ao dia. O dia comigo que não então ele virou. Ele disse que ele voltou ao dia e lhe disse que ele voltou. Mas agora a gente never falou. Nós lhe disse que não era bem, que o que era? Nós não era uma pessoa de 60 vivos para ele. Eu não sabia que a gente era. Ainda não era um dia em coelho, ertamos a gente que a gente en contacta com vídeos e fala muito importante. Eu ensino muito mais obrigado pela minha filha. Menino? Foi assim? Não, não é que não seja errado e não disse que os galhosos são 30 anos. Mas não é muito legal. Isso é possível para te fazer uma filha. Porque é assim que eu aprendi para vocês. Eu faço uma visão para você? Você já recebeu? Eu não sei o que você acha. Não tem nada. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Porque eu não sei. Mas eu não sei. Eu não sei. Você pode ir embora. Só você não sabe? Não. Eu não sei. Ah, mas eu não sei. Ai, ai, eu não sei. Alguém um direita que nem está aqui. É que não é tão importante. Quem é o quê? Você é um vírus virul. O que. Não? Conte-se, meu pai. Você não! Não tem que fazer isso. Você pode ver. Você tem que tornar. Você tem que olhar e perguntar. Você não vai ficar por Deus. Não se pode falar que você está. Você tem que estar. Está parecendo um avôo. Você não pode dizer que você está assustando. Você tem que quedar e não atingir a sua conta. Bairro é outro. Não tem que ter mãe. Não tem que ter a menina? 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 Está em父. Não tem que ter uma garota com isso. Não tem... Se não tem a menina, não tem que ter medo. Eu também não sei se que eu nunca e a comida. Meus do que não tem como fazer. Eu sei que é o BBC Azazira. Azazira é muitoaz, não temia de nem o que é. seu desejo, seu desejo. você não colocou um problema. E o mundo deveria estar em casa de um susto porque o mundo tinha que fazer isso, porque ele não tinha falado. O mundo deveria parar de pensar. Eu vou dizer... O mundo deveria estar a primeira coisa e eu não conseguiria ficar aqui com a outra maneira, só que você pode ficar com os números. E você pode fazer isso mesmo? Não vai trabalhar na sua empresa, mas o mundo ireia. Um cara... É que vai ficar com eles. Não vai ser o que vocês fazem é. Não vai ficar com vocês. Não vai ficar com vocês. Precisa de verdadeir. Quando eles estão fazendo... eles estão fazendo o que eles estão falando. Mas por isso... O que eles estão fazendo... eles estão considerando. In si é uma facção filosofia de um homem, que eu não tenho de ver. Eu não tenho de ver. Eu não tenho de ver. Vamos para forçar as mesmas. Enquanto, eu me lembro de ficar em casa. Jabba, não é isto, não é? E isso é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele pode entender e entender como não tem certeza. Ele may讓 ela afastar. Se você não consegue ficar demasado, ele vai para o homem. E eu não sei que o que é isso. Quando o tempo do que o tempo faz, você não deixa. Você não pode fazer isso. Quem quer fazer isso no meu coração. Você não está na minha casa. Olha no canal. Ele vai ficar assim com a gente. A gente vai ficar com a gente. Não vai ficar com a gente. Vocês não vão ficar com a gente não. Vocês não estão comendores também. que me fez, mesmo que me deixe que confie, que não vou antes para que me deixe. Meu Deus, eu somos meus amigos, eu amo-supen. Eu tenho quebande-se, então, eu amei-me. Meu Deus é o nosso filho, meu pai é meu nome. Eu sou minha mãe, o meu senhor é meu, não não sou? Meu pai é meu, eu não sei que eu tinha intervias em que eu fosse um diabético, meu pai é meu nomeado, ele não lhe tem, eu sei. Eu não sei como não. Eu uso um barco. Você usou um barco? E aí você que Não conseguiu. Não conseguiu. por que você não pode fazer isso? Você pode ver e fazer isso? Eu falo é que é um dia 12h, mas um dia 15h, eu vou ver com a gente que assim, mas eu vou fazer um vídeo com um filho de minha vida, que é um filho de sua mãe, um filho de sua mãe para ela, e um filho de minha mãe para ela. Eu não quero estar aqui com você! Eu não estou para que você seja nada mais claro, mas você não pode fazer isso? Você não pode não ajudar? Quem é que é a gente não tem um problema? Não, não é? Quer dizer que você não tem um problema? Quem é que é a gente? Olha isso, quer dizer que você não tem mais nada. Você não pode perder a pena, você não vai perder a pena. Se você não pode perder a pena. Eu não tenho nada de ver. Não, não estou devendo ver a pena. E aí 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 E aí